Olha os meninos passando de moto na rua Oxê, é, tu é maleducado Jesus Maria José Chitapode que carniça Bora, me dê um pedaço Como é que pede? Me dê a laranja Não, não é assim, como é que pede? Ô meu Deus do céu, me dê logo a desgronha dessa laranja Pra eu não sair daqui e arrumar a mão no pé de suas uranhas Mamãe, eu não vou assim pra rua não, mamãe Vai sim que tá lindio, vai arrumar a namoradinha Ah, eu não vejo a hora de fazer logo 40 anos pra sair dessa casa Não aguento mais ser vestido pela mamãe Olha que batifaria da minha noite Tem alguém no banheiro? Ô, oi, tem alguém no banheiro aí? Oi, tem, eu tô tomando banho Ô, Jaqueline, vai demorar que eu tô com vontade de fazer croquetes Eu acabei de entrar, tem como você esperar só mais um pouquinho? Eu espero, mas o Tolete não espera não, já tá beijando a cueca Só 15 minutinhos 15 minutos não dá não, que eu já tô me cagando, eu vou lá pra fora Sai da frente, ô, babomba Toma, Tonhão, uma sementinha gostosa? Gostosa? Se eu ver, se é gostosa Bom, né? Rapaz, gostosa mesmo, me dê mais um É, pode comer, mas me dê É a semente de cocô de cabrito Cocô de cabrito, tá ficando louco? Tu me deu cocô de cabrito, seu louco, louco, mais louco que os loucos Tchau, 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 tchau